Sacramento rompe o véu Consolador prometido Espaginou o Brasil central O cristianismo rede vivo És tudo o que nos cabe ser Ó irmão, amigo Ter o Cristo por ideal Euripedis, mestre querido Vieste dos céus De muito além das estrelas Anjo em forma de homem Ó mensageiro de Maria Vieste dos céus De muito além das estrelas Anjo em forma de homem Euripedis, mestre querido Amém 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 Amém